E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Muito obrigada, fica com Deus! O melhor substituto do sal, é barato e você mesmo faz em casa. Que tal substituir o sal comum por um outro sal muito mais saudável? Uma boa, não é? Ah, e este sal é muito barato e você mesmo faz em casa. Ele pode ser usado por todos, inclusive por quem sofre de pressão alta. A baixa concentração de sódio e o uso de ervas aromáticas e medicinais tornam este sal muito saudável. Claro que não pode haver exageros, pois todo excesso é nocivo. Mas pode ter certeza, este sal é mais saboroso e muito melhor para a saúde que o sal comum. As ervas que compõem este sal são muito benéficas à saúde. O alecrim é estimulante, favorece a atividade mental, memória, o coração, os nervos, combate o estresse e a ansiedade. O manjericão é rico em magnésio, ferro, cálcio, potássio e vitamina C. Devido à presença do magnésio, ele melhora a saúde do sistema cardiovascular, pois estimula os músculos e vasos sanguíneos a relaxar, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo o risco de arritmias cardíacas. O manjericão possui flavonoides que protegem as estruturas celulares, os cromossomos contra a radiação e contra os efeitos dos radicais livres. Ele também é anti-inflamatório, estimulante digestivo, calmante, previne problemas digestivos e infecções no intestino. O orégano tem alta atividade antioxidante porque contém ácido fenólico e flavonoides, além de propriedades antimicrobianas, o que faz com que seja bom para ajudar a preservar alimentos. Ele, entre outras coisas, é estimulante das funções gástricas e biliares, sedativo, parasiticida, expectorante, diurético, carminativo, e menagogo, diaforético, aliviadores reumáticas, estimula o sistema nervoso e o apetite. Eis a receita do sal. Ingredientes 20 gramas de alecrim desidratado 20 gramas de manjericão desidratado 20 gramas de orégano desidratado 10 gramas de sal marino Use uma balança para calcular com precisão os 20 gramas de cada ingrediente. Mas, se não tiver, use como medida uma colher de sopa cheia no caso das ervas e, no caso do sal, meia colher. Modo de preparo Liquidifique bem todos os ingredientes Armazene o sal de ervas num vidro fechado Utilize-o como substituto do sal comum em todas as receitas A quantidade é a mesma que você utilizaria de sal comum A vantagem é que ele tempera e dá sabor com uma quantidade reduzida de sódio E aí, gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo Pois você estará me ajudando muito Muito obrigada Fica com Deus e até o próximo vídeo E aí, G1, 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 G1